Esse é o destino na minha frente, mas sabe que eu faço o freestyle, irmão Piauzinho é mais potente, cê tá vendo o meu malo, agora eu falo E eu te mato de novo, eu tô vendo a moeda no pescoço, mas Eu quero notas no bolso, é, se tá me dando neguinho Eu sei que você é o Juliette, mas uma coisa que eu convencei É que você é MC de internet, então vai fazer novela da sete Porque hoje você toma um cacete, tá ligado porque você vai Tomar um porrete Prefiro fazer novela no instrumental, do que ser um preto morto no jornal nacional Eu faço maragimão pra qualquer pão, né, não Você não entende, parceiro, eu vou rimando, fazendo um freestyle ao mesmo tempo Você não entende do talento, eu faço meu freestyle E você fala que é rima de internet, que sou fake Como o cu do William Boney, Júlio Etch é o William Shakespeare Chego com a sombra, abriu, passeio, fomei, fomei, fomei Você não entenda que é o Romeo e Julieta Bagulha muito doido pra acordar do namoral Só que hoje Julieta vai morrer sem teu casal Vai morrer sem teu casal Só que mano, agora eu faço a improvisação É que pra te matar é fácil É como se estivesse o queijo e a goiabada na minha mão Você tá entendendo, nenegão Agora eu faço a rima que não é foda Mas você não faz a vela, dá sede Vai morrer a meia-noite É queijo, meu parceiro, tu não tem nível Seu é tipo ponte queijo de São Paulo horrível Bagulho doido de São Paulo horrível Ponte queijo de São Paulo, mas cê sabe que eu te mato neguim Cê não tá vendo que nois é de BH O ponte queijo é borre, mas nois é mineirim Cê tá entendendo, nenem parceiro Agora eu vou falando, eu vou te matar Eu sei que cê vem do Rio de Janeiro Só que você vai levar pelo mar É pelo mar, meu parceiro Tô com a Afeganistão Fazendo várias dimas na minha construção Você fala que é mineirim Você quer um queijo do banco Clandestina tá mais lotada do que o mineirão Eu chego pra somar Gente que você não tem Estalho, eu abro, eu tô doido Eu fulimando, meu parceiro Tá ligado porque eu tô em Minas São Paulo tem aldeia Mas com a BH tem clandestina Eu não entendi Cê parou de mineirão Mas agora cê vai se fuder O seu freestyle tá mais bem do que o galo perdendo na arena MRV Nem por nada não Agora eu vou te bater Aquela improvisação Meu parceiro, escuta o que eu te digo Eu não tenho time Você tá fudido Aí neguinho, não adianta ficar de louco Esquece o galo Esquece sua derrota Embaixo do minha duta Isso é furacão, dois mil Quem entende, meu maluco Eu te digo já vai brazando Vou matar esse carinha Do parceiro dos avançados Espero que você faça Aqui cê não compete Eu passeio no vovante Ai, meleque, meque, meque O meu parceiro, esse jogo Pegaram Na verdade eu já tô meio estranho Deixa eu avançar no parceiro do Romano Uma coisa deixa eu te ensinar Você é da minha quebrada, cê sabe O saci, deu essa rada no ar Cê tá perdendo a neguim A rima é interna O bagulho não é sério, jurei Hoje cê volta pra casa, mas é sem perna Ele volta pra casa sem perna E você é o Batman triste dentro da caverna Você não tá preparado pra essa guerra Aqui se foda o furacão dos mil Aqui é a baile da serra Só que o início é dos antigos Vou matar dois idiotas E depois dessa batalha Com um carrinho de pipoca Você não entendeu? Minha rima é aqui, mebona Tem bolete? Tem bolete? Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Mas se um vítima é de funk Então tomou assim Aqui dois MC Vai carimperante a mim Tá entendendo? Não entendeu? Bande do Tigrão assim Eu cortei, eu cortei Que eu vou passar o Cerofim E faz em três Dois Um Mas ela é só mais um Silva E eu te falo no arrego Seu pai tá com branco de Páscoa Te vendo no mercado negro Vem cá Eu quero o meu 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 Eu quero o que já pariu Vai pagar o meu salário Oh, oh, oh Toma de três, dois, um Eu lembro agora Andando rimando no instrumental Aqui com meu parceiro Você fala de estadual Mas o que se anda Esse cara é um animal Sem ganhar a excelência E me no pisar no nacional Só suave Diz o que é diferente, mano Eu faço meu pisar E na minha frente eu vou ligando Eu falo o sonho dele Estou zagueiro, bem queimou E depois que virou o vento Ele perdeu as imapau Eu perdi minhas imapau E você não perdeu a decorada Mandar essa rima pra mim Não vale de nada Realmente eu sei que você paga tal Mas eu sei na eliminatória Quanto MC só um estadual Tá entendendo? E eu que ganhei Em 2019 Aquela poupa é si Eu conquistei Aí, irmão, eu nunca minto Fala do meu estadual Depois que o NH consegui Cheguei em 5 Mas não adianta Tá pãoando Tem mil estadual E mesmo assim Cê tá apanhando Bagulha muito louco Fica ouro, pior Só fala disso Quando te fizemos E se melhor Mas aí Você tá falando O que te convém Você não tem um estadual E você tá apanhando também Irmão Estadual você falou O fim Engraçado Ano passado Eu que não deixei você Ano passado Eu tô ligado É só você ver E tô vivenciando Só pra poder resolver Chegou o entanto Mano Essa aqui é a ativa Igual você fez Comigo Eu vou tirar da seletiva Eu vou tirar da seletiva Você é um moleque No MH Eu sou o maior freguês Da zona oeste Irmão Olha só Fica ou Eu já perdi Já fui pro estadual Eu tô no estadual Mas nós irmão Tudo é estadual Parece que isso aí Te faz o maiorão Não é estadual Você se acha um campeão Com esse drip de pescado Tá no mar de ilusão No mar de ilusão No mar de ilusão O que eu tô pescando É a realização É sobre o estadual Sobre isso você tá errado É ser classificado Pra representar o Estado Isso aqui não tem ilusão É que prazer É que prazer É que prazer É Sem papo Tipo o Granada Você não fala Nada pra plateia Eu não sou o Bum-Bum-Granada Minha mente é um Explosão de ideia Por esse motivo Eu mato a MC comum Eu me sinto igualzinho Macu E a primeira é Cátia A segunda é Capum O que eu tô com o Brasil 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 Mas eu tô com o Brasil Porque eu me identifico Eu sou como a morte Eu me pensionifico Pindigo em Madagascar Eu explodo igual ao Rito Eu entendi parceiro Por isso o que difere Você vai ter que entender Que sua mente te interfere Então parceiro Que hoje Sua perna treme Atende o capital Rapaz Só olhem a seme O cristalhão Sou constante Isso leva Seu protagonista É papel de quadro de jubote Com certeza eu faço free É Morgan Mas não existe zebra Contra o MVP Você tá aqui Eu entendi Dizendo improvisação Mas eu entro em falta Porque eu tenho informação Você fez sua rima Mas só manter contradição Eu sou a tecnologia Eu ganhei a Copa Pistão Ganhou a Copa Pistão O seu cristal é patético Rimouco Brainiac Eu sou um caos Cibernético Me diz o que você faz Dependendo por 10 e faixa Sabe por que eu odeio Madagascar É porque eu nasci Fora da caixa Eu entendi meu parceiro Você é muito fraco Por isso você não é um punk É porque eu nasci em 2077 Por isso o DJI é cyberpunk Eu entendi meu parceiro Por isso eu falo Rentei sua sorte e sua luck É porque eu não sou um cyber trunk Não sou um tesla Mas eu sou um cyber trunk Você falou que é tesla Por isso que o Maticoi Passou o caminho Obviamente você é um tesla Pra sua derrota Caminou sozinho Você é patético Por isso eu dominei o beat Peitão por Honda Do Street Fighter E olha que eu nem falei Sobre o Cib Focos Hoje eu te mando Pro loto dos altos Eu sou diferente Eu tô na sua frente Eu sou carro-chefe Eu atropelo forte o foco Vai atropelar o forte o foco Mas você é grandão Parecendo até o Corolla Na minha frente você parece Que o bote da maravilha É a carota Desce o ruchão e rebona Você quer me matar Que eu sou um porquinho Só que sua rima não é verdadeira Você que vai ser a senha Do meu Natal Eu plantei esse porquinho Hoje vai parar na maneira Ei, vamos parar na maneira Sendo que agora eu te explico amigo Fica com o microfone pra você Eu tenho uma voz Você vai ter que dar ouvidos Só que seu porquinho Tô na lareira Diferente Hoje eu tô na trincheira Não é porquinho Sou lenhador Hoje você é dolo na beira Dolo na beira Isso que ele falou pra mim é besteira Ele falou que pra ganha de mim Tem que desmatar a Amazônia inteira Só que pra mim você é fraco Não é adversário Você não passa de otário Pode desmatar toda a Amazônia Só sim pra você fazer pata Eu te opar Calma amigo Você não entende Contra o MC Nunca se esqueça Eu não desmato Hoje eu mato Quem mata, mata Porque eu tô cantando E vou valer Pela Pela Esquece a mata Tudo diferente Eu penso a frente Eu mato Quem mata a África Não mata Meu mano Eu vou te matar Mário Você não passa de fase Você fica no pote Vai ser Lá, dá, dá, dá Mata, dá pra arrumar Por isso mesmo Quando eu te matando É nesse beat Eu não tô esplanchando Desculpa que de nada Você tá roubando E eu tô Te matando Eu não é esse Bom Bom Tô beijos Vale é show Bom Por isso nessa batalha Você trocou comigo É bom Bom Se eu morrer Não tem uma R&B Vou trocar comigo No impune Olha esse jogo Eu vou transformar Imagina de acessar Eu não tô Tune Só que isso aqui é freestyle Dane-se o seu flow O wiki é punchline Então vem Sabe que agora eu vou ficando em cima da instrumental Abaixa sua bala porque quando tem o wiki você vai tomar um pau Sabe que esse é o seu limite? Como assim? Eu não passo de fato E você que não passa é da porra do beat Sabe que o wiki tá aqui e é só uma estátua Volta pra casa garoto Comeu seu ovo de páscoa E aí 3, 2, 2, 1, 2, 1 Sinceramente Minha R&B mereceu andar É que o ovo de páscoa Só que der ovo Minha R&B vem com o ovo de um zelão Onde? Por isso não vou te amassar Nessa batalha você não é roubada Calma, calma garoto Você não pira Calma Vem se respira E o clima se tá rimando Você sabe que nessa batalha não tira Você até manda bem Porque eu tô de coração Você vai ser o próximo Porque atualmente eu sou o melhor da geração É que esse cara não é de zelero Ele quer ser melhor da geração Ganha oito clandestinas primeiro Não vai entender Por isso mesmo canto de quebra Eu sou o que dá pra geração Continue a treinar Oito clandestinas, como assim? Eu tô tipo super saiyajin Você sabe garoto Que nesse vídeo aqui você vai Pede pra mim Oito clandestinas pra quê? Que você é o meu próximo CNS Eu preciso de clandestina A massa em geral Apenas em um mês Sinceramente essa aqui é a história É que um mês não define uma trajetória Sinceramente Que agora eu não me fudo Que é melhor ganhar um mês Ou representar o ano todo Você tá pancando Nesse beat Cara Pouco 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 Te amassando Como assim a trajetória Porque hoje eu tô Sando Não cobrar minha trajetória Eu comecei esse ano Você tá na minha frente Já vai começar a travar Você é a rainha de paus Só que eu tô ensino É rainha de pa Olha o pau que tá comendo Explend doe-te Não sei se eu tô Pouco 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 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 4, 2, 1 3, 2, 1 5, 6, 7, 8 5, 7, 8 Fala merda, cê tá ligado, meu parceiro aqui veio pra cagar regra Eu sou o criador do peco, escuro do escoto Você não conhece, eu vim da vila magboto E é por isso que agora nós já te distorce Maricoto é do seio daqueles que pedem pole Então hoje cê pede, porque cê ia passar o arrebóizinho Vai voltar com alergia pro hospital Isso mesmo, tá vendo que esse cara é o porre? Aí chega na minha quebrada, aonde que é o corre? Aonde que é a quebrada? Aonde que é o peco? Calma o frecox, senão cê vai comer esse peco Aonde que é o corre? Eu tô na disciplina Vai olhar pra mim e vai saber aonde tem a rima Vai lidar com o problema do que eu sou Eu sou da serra, olha o seu cuzão Aonde rola a terra e só quero colar em dia de bailão Por isso que cê vai ser o poder Deus e cabelo morrendo no peco, ele encosta Ai, sério, é lazer Olha, o moleque apagou de fazer lado Eu tava na piqueira, ele me pediu pega em meu lado Me manda licença, que você é criado, é incomédia Para de tentar fazer quinha quebrada Não vende o seu beck, ignorante Enquanto tá vendendo o beck, a gente tomando tiro Nós ajudando os ambulantes A cor é da confusão, da manifestação Você não é bandido, cê é só o vagão Mas que tira a trancada de bandido Esse cara aqui agora já tá meio confundido Sabe que esse cara é fliposo Cê tá bem policial, joga bandido Só que o teu palé no olho Problema da divisão, entendeu? Por isso agora vim te ensinar Se é 4x4, eu vou te amassar Com o poder na Nike, contra mim, cê tomo pau Se fosse o do Flamengo, tu ganhar pro nacional Não tomo pau Por isso que cê come na minha mão MCS sempre faz a contradição Falou que vai ter que me matar esse cuzão Mas que tenta matar ele em frente, tem ressurreição, entendeu? Cê falou que cê vai dividir Sendo que agora rimando eu vou agredir É sério MCS agride, problema da divisão E o problema de quem divide O problema de quem divide Só que você vai ver o problema de quem agride Renasce no terceiro dia Levi's Vine, renasce lá no seu set E me morre na front line Só que é sério que contra mim cê não vibra Não briga MCS agora rimando ele tem a ginga Ai, ele é o problema de quem agride Então não vinga Eu sou a solução de quem esquiva A solução de quem esquiva Cê arruela É envolvendo exclusiva Termina quebrando canela Por isso nessa base agora tem a crução Eu nem sinto o John Jones roubando seu cintura Cê não rouba E manda contra mim você, Rabela Por isso que eu te mostro Que você é Nutella É sério que eu te explico Representar favela Não preciso de canela Eu quebro a sua costela Quebra a costela Por isso cê se fudeu A Eva a costela A vida ela me deu De um FC cê quer falar Hoje eu já te mato Você é um jiu-jitsu Leva o nível pra baixo Não levo pra baixo Eu levo pra cima E eu tô no topo Por isso que contra mim Você é um cara escroto Eva te deu a vida Você não aguenta o baile Eva te deu a vida MCS Eu puxei lá E o carro chefe tá do meu lado Do outro tem bala Que é desgovernado Olha só mina Como é que eu chego fazendo freestyle E sumo na gracinha Quilo em trem Cê não rima vem Hoje eu passo E você anda na linha Cê não tá me entendendo Carota Cê é esporta Cê é o peixe É comum Ando na linha Ando na estrada Deus me proteja Que eu sou filho de Ogul Cê não entende Abra os caminhos Sabe por que eu vou impactar Primeira temporada Tá aqui Abra os caminhos Puxa pra me ganhar Mas ele não vai abrir A ver porque ele sabe Que cê não é esse Independente do que eu falo Você que olha na minha cara E fala assim Isso merece realmente Eu te falo Você não come E eu te falo Que essa rima Cê não trilha Cê tá falando Que vai me fazer Andar na linha Versus meus caminhos Ou que eu escolho Nessa disciplina Então para Cê não entende Nem tá escutando A minha voz Até porque a voz Eles tão tirando de mim Então por isso Que na batalha Me consideram pós Pode fazer falar Que você tem do seu lado Representante que é natural Só que nessa frente Cê não tá entendendo Nenhuma vida Que é representante espiritual Eu também sou do espiritual Cê tá percebendo Que você é meu potencial Espiritual O meu potencial Que me faz ser um bom MC carnal Cê não tá me entendendo Isso não é milagre Você vai perceber Que eu te corto Em gol sabre Sabe qual que é o pecado Do humano Vim pra batalha E sempre pecar pela carne Pecar pela carne? Como assim Se eu já tenho minha trajetória Eu não peco Pega a carne Eu tô pelo meu fórum Pra fazer nessa batalha Muita história Cê não tá entendendo Como é que eu faço Mas ele talvez Se cala a sua boca Quem você acha que você é Vai chegar na minha frente Me desmerecer E mandar calar a boca O chapa Como assim A ideia que é louca Em nenhum momento Eu mandei fazer silêncio Foi você que virou E mandou o chapa Calar a boca E ainda assim Arrancou grito Olha só que Essa é a meta E mano nessa porra Eu sou mito E calado Eu sou um poeta É mil Então veja Na sua frente Se continuar É calado Sai fora Você falou que queria Trajar minha trajetória E você tá errado Você não vai me botar Aqui nessa linha Parceiro O seu papo aqui é torto Eu mesmo vou trajar O meu caminho A minha linha é certa Fupar pro torto Certa que fupar pro torto Eu não tô entendendo Esse MC tá louco Deus Sempre certo Pelas linhas torta Mas a linha que eu prego Sempre são linhas de soco Ei Você entende essa fita Olha só Que isso não é estrume Eu te mato igual estrume Você tá falando de faca Eu te mostro hoje A faca de dois gumes Legal Ele tem linha de soco Realmente essa aqui É sua linha Você tem linha de soco Xampa Parabéns Eu tenho linha de foesinha Não para Como assim Você quer me diminuir Igual você faz com as outras Mas não eu pego na mão Esse mesmo que é o puro MC Tá ligado o fio na barriga Mas sabe qual que é o foda Da improvisação Que esse fio na barriga Caquece meu coração E é isso Separado Pra amassar um oponente Que tá na frente Eu tô inteligente Eu uso a mente Porque na rima Agora que eu não sou povo Sem menina super poderosa Eu sou macaco louco Mas eu nem falei que eu era super poderosa E mesmo assim Você sabe que a rima é muito cabulosa Mas eu vou te explicar Que sua rima não é cacalma Aquece seu coração Aquece meu coração e minha alma Diferente Diferente mano Eu tenho muito pra entregar Vou te explicar Que o seu verso não vai gostar Tava com saudade Só que eu vim te matar Ele tava com saudade Da rios Ele apoiar Não Realmente Aquece o meu coração Quando eu tô com o microfone Faço a improvisação Só que sabe que eu ataco Do verso improvisado Mas pra matar MC Tô sempre tranquilo e calmo Tranquilo e calmo mano Só que cê não é rato de pista Você tá tranquilo e calmo Eu fria e calculista O que eu tô fazendo É pra ver improvisado Pra eu te matar hoje O coração tá congelado Vocês viram o papo Agora do aliado Falou até de bagulho Que aqui eu não sou raço Só que você se engana Suberto ser bargana Logo o Uendim Cria a Ratoeira Lândia A Ratoeira Lândia O verso não é inete Eu tinha até falado Fui em cardiolista Igual Toma Shelby A nossa diferença É que ele não tem esse poder Toma Shelby tinha uma coisa Na faca É Realmente aqui na disciplina Agora aqui você perde Demina É Ele tinha uma coisa Pelo visto você não tem rima Sabe que só é engraçado Agora na improvisação Falou que eu ia perder O verso ficou um pouco na mão Eu tenho rima Pra mim você é excremento Além de eu ter rima Meu mano Eu tenho talento Só não quis te responder Pois eu sei que a vida cobra De talento e rima Que a Riu's tem que é de sobra Eu entendo Você não faz improvisado Como chama de dragão Xingando o peco inamerado Tá entendendo mano Você tá de brincadeira Eu falo de rima E aqui Eu não falo de beleza Nós é como dragão Porque nós não é ca.o Como se fosse dragão De comando Não acomodou Tá entendendo Meu verso é puro argumento Eu não me acomodo Porque a rima Não sempre tô em movimento Você se acomodou Você tá em esquecimento Então nessa batalha Você não tá de movimento Até porque sem ninguém Briga de marido e homem Você não mete a mulher Você não tá entendendo Por isso nessa batalha Eu tô te respondendo Até porque é a levada Se você tivesse uma Não ligava pra outra namorada Agora tudo bem Ela testa a fé Marido e mulher Não vai ver ter a mulher Mas eu vi uma agressão Esses dias fazendo piada Botar a mão na mina dele Minha mulher Máterrada Ela chamou o namorado de dragão É o que a Rios fala Quanto o assunto é improvisação O namorado é um dragão Isso é comum E por que a gente tá no filme Você se foi dragão Ela treina um Mas treina um E ela treinou Só que o próprio custário dela É certeza que ela nunca aturou Nós não metemos na colher Mas na rima é pesada Nós não metemos na colher Negressão Nós metemos na porrada Eu não entendi Você não é eficaz Bater no cara É o mínimo que você faz Você tem que entender A entrelinha Pega o cara de madeirada Isso eu falo sozinha Mas você lembra Do episódio desgraçado Que aconteceu ao lado Do seu namorado É minha obrigação A rima é rara E quando ele botou a mão No seu Estourei a cara do cara E agressão é madeirada É o que esse cara fala Na improvisada Já que agressão é madeirada Não há bala Você agrediu o bicho Até agora eu não falei nada